Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Deixa eu tomar o chá. Beleza. Essa aqui precisa de fertilizante e nutriente. Essa aqui já dá pra coletar. Ah, precisa de saco plástico essa aqui. Essa aí precisa de nutriente e água. Precisa da porra toda. Isso aqui chegou agora. Isso aqui é clássico. Peraí que eu vou ter que separar aqui. Naquela ali ó. Mano. Pô gente, Levi agora estamos plantando maconhas mesmo. Colocaram essa barca pra na vida. Eu acho que a gente fez uma besteira aqui. Por quê? Porque eu acho que veio coisa pra mim aqui, né? Aquela lá. Veio pra mim também. Ih, rapaz. É que dá pra colher duas vezes. Quando ela vem recheada tipo cinco ou seis. Ah, deu muita sorte então. Ixi, eu tenho que separar aqui, peraí. Que bom. Vamos precisar de carro, vamos precisar, mano. O nutriente, a planta ali tá zero por cento. O nutriente tá dentro do... Mano, preciso de água lá também pra regar. Nossa, eu tô de mochila cheia. Peraí. Tá, tá cheio. Ô, Lurinho, vem aqui que eu vou te dar coisa. Precisa de água aonde que eu preciso? Lá nessa ponta, lá nessa direita da ponta. Essa aqui precisa de nutriente fertilizante, velho. Eu posso te dar as maconhas? Minha mochila tá... Coloca as maconhas tudo no porta-malas do carro. Tudo no porta-malas do carro. É que também não dá. Também não dá, tá cheio. Não, não tá mais não, já tá tudo vazio. Esvaziando. Beleza. Eu não tô conseguindo nem ver nenhuma. Você vai ter que tomar chá. Eu vou tomar um chazinho rapidão então. Sem plástico. Ó, não dá, só por quê? Deixa eu explicar. A maconha tá pesando 66 quilos. O carro não aguenta tudo isso. Ué, mano. Deixa eu ver. Então, a maconha não cabe nesse carro. Eu não tenho... Eu preciso de alguém que tem mochila. Caralho, eu vou precisar de outro carro, mano. Eu tenho mochila. Manda aí. Então eu vou te dar. Vamos ver se vai caber na sua mochila. Eu só consigo segurar 10 quilos. Vixe, e aí? Deixa eu ir plantar essa maconha aqui, mano. E aí? A operação começou a estourar, hein? Puta merda. Testa uma? Pera aí. Mano, aqui vai ser só maconha. Lá vai ser semente. Entendi. Aqui precisa de água. Essa aqui eu não consigo ver. Essa aqui eu não consigo ver. Já bugando. Pô, tá foda, mano. Aí, eu coloquei 40 maconhas no carro. Só que o carro não aguenta mais nada. Pode pá. Aí, tô doido pra fazer uma música sobre isso. Tem água aí? Tem água aí? Tem, tem. Rega aí esses aí. Tem lá. Planta medicinal. Mano, aqui a gente ainda tem que fazer a maconha, mano. Que não dá pra usar ainda. Vou te mandar uma semente. Fazer o baseado. A semente nem pega. Só tem maconha nesse chat também, mano. Vocês já estão começando a me preocupar. Zero nutriente esse aqui. Esse aqui já dá pra colher? Sim, já tô colhendo já. Boa. Dependendo da hora que vamos ficar aqui, dá pra fazer umas 200, hein? Até 500 maconha. Tem que deixar a vá. Cara, que porra é essa, gente? Ô, chat. E aí, mano? O foda é o espaço. Teria que comprar um caminhão. Foda que esse operacional aqui ainda não tá dando dinheiro pra nós comprar nada não, mano. Então, ainda não. Teria que vender antes. Nossa, esse aí tá dando pra colher demais, mano. Vai colhendo. Tá saindo maconha pra caralho isso aí. Mano. Ó, maconha, maconha! Aí a gente precisa descer lá na cidade. Ó, eu tô com oito maconha aqui. Eita, veio o plástico junto? Não. Saiu o plástico e entra a maconha. Exato. Ah, tá. Ah, é. Nossa, meu Deus. Que legal. Eu preciso descer lá na cidade, que aí eu consigo comprar o carro que tem que comprar o carro maior e comprar mochila. Sim. Mano, tem água aí? Tem que regar as maconhas lá do outro lado, lá onde que tá o... Eu tenho. Eu vou colher. Nosso querido MC. Essas aqui eu não consigo ver. Caralho, menor. Essa aqui veio recheada, né? Eu já colhi ela três vezes. É porque essa aí é da boa. O MC ele some e aparece de cinco em cinco. Já não... Ah, entendi. Eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Ali na colheita dela. Se ela tiver com a barra muito cheia, dá pra você colher até a barra ficar no final. Ah... Até o... Obrigado. Mano, vocês estão com água e nutriente aí? Nutriente não. O negócio, pega, chega aqui. Eu pego. Eu tô. Pera aí. Essas aqui, ó. Pra regar? Eu não tô conseguindo ver o que elas precisam. Ah, pera aí. O que precisa aqui na cidade aqui. Eu não tô vendo também. Vixe, mano. Eu também já não tô vendo nem nada, velho. Tem que tomar o chá aí. Orra. Ah, teve uma hora que eu não tava... Ah, essa aqui eu consigo ver. É isso aí, né, mano. Ninguém falou que seria fácil, mas ninguém disse também que seria impossível. Vamos que vamos pra cima. Ninguém sabe seu objetivo. Pega o bar... Aí, agora sim. Beleza. Um tipo B. Essa aí precisa de muita água, mano. Essa aí tá fraquíssima. Essa aqui é S. Nossa, podia ter tacado... Dá tempo não, né? Dá não. Essa aqui é a que precisa de água. É essa aí mesmo que você tá. O cara clicar em informação é foda. Clicar em informação que tá bem, meu amigo. Tipo B, fuja. Acabou o vaso. As roupas eu tô até conseguindo ver. Tem muita cita nessa aqui. Essa veio recheada. Eu vou ter que descer na cidade. Mano, então, vai precisar de vaso. Meu vaso acabou. E eu tô cheio de semente aqui. Eu... No carro tem, hein? Eu vou ter que descer na cidade. Nossa, eu vou ter que... Calma aí. Tem três... Não, acho que dois. Mais dois. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Só vende mochila de diamante? Não tem nem ideia. Eu vi cara vendendo. Eu vou pôr diamante aqui pra comprar mochila. Ah, droga. Ah, droga. Ah, literalmente. Aí, ó. Eita, sumiu. Eu tô mexendo. Tá limpando, hein? Aqui tá limpando. Vamos dar uma segurada pra plantar? Vamos, vamos, vamos. Vamos deixar essas crescer. É pra gente organizar também, né? Pra guardar as coisas e... Pô, isso aqui tá rendendo, hein? Eu já tô com 38. Mais 40, eu não tenho mais de 70 maconhas já. Mano, eu tô cheio de semente que ainda é pra plantar mais, hein? É, eu tô... Eu vou sair daqui que senão eu vou... Ih, você tá cheio, hein? Não consigo te passar os vasos. Não, eu vou te passar... Ou vocês querem dar uma segurada? Errou, tá. Vamos dar uma segurada pra plantar. Acabou o meu espaço. Já era. É, o meu também. Caralho, mano. A gente vai precisar de quê? De carro? É. Então, a gente vai precisar de carro de um... É. De carro, não. Aí. Ué, essa aqui veio só o saco, pô. É porque eu já tinha... Ah, eu tô cheio, mano. É porque isso já tá cheio. Então, uma moto não tem espaço pra nada, né? Não. Deixa eu ver aqui. Oxe, meu Deus do céu, que que é isso aqui, gente? Destruindo planta. Não quero destruir planta, não. Vem aqui, vem aqui. Tá, aqui tem 52 maconhas. Eu tenho mais aqui. Coloca as maconhas. Ah, acho que não vai caber nada aí, não. É. Sai de perto, véi. Vamos lá, você vai ter que descer de comigo. Sai daí. Tá cheio o trem ali, hein? Vamos descer lá na sede comigo? Pera, deixa eu só... Eu vou trazer minha moto, que vai ter espaço pra guardar a moto. E eu vou passar no shopping pra comprar... Pera aí, vou pôr o que te traz. Vamos, quer que a pele quer dirigir. Como é que tem porta-luva aqui ainda? Eu vou colocar as paradas no porta-luva. Quer dirigir ou dirigir? Pera, pera, pera. Nós vai comprar... Não é que eu fique aqui com ele pra ele não ficar sozinho? Não, pera aí, vocês vão aonde? Calma aí, vamos todos aí juntos, pô. Mas tem cinco. Aqui, deixa eu ver o que que fala. Aqui eu já não tô vendo de novo, hein? Tem cinco, o carro só cabe quatro. Eu tenho que buscar minha moto pra buscar um. Semente não ocupa espaço. Eu não sabe, depois eu espero aqui. Então não. Eu preciso comprar mochila, trazer minha moto e ver o carrinho lá que tem um porta-mala da hora. Essas plantas aqui tá tudo ok? Vocês estão vendo elas? Deixa eu ver. Fertilizada, com água... Descartar... Isso aqui não dá pra descartar não, não dá. Ai, ai. Caralhada de merda que tem aqui. Eu tenho semente aqui ainda. Eu também tô cheio de semente aqui, mano. Tô cheio de semente. Porque eu tô com muita droga também. Depois a gente tem que tentar vender uma só pra um americano pra ver quanto de dinheiro que dá. Eu tenho espaço na mochila, mano. Se precisar. Mano, eu tô... Vemos de lá 64, tô com 65. Beleza, eu já não tenho semente aqui mais, não. É, eu coloquei as minhas também tudo aí. Mano, esse carro aqui tá lotado de BO, véi. Tem que correr pra garagem mais próximo. Só esperar aquela maconhita, ele ficar pronto e já era. Ô, cadê? Esse carro é teu ou é alugado? É meu, é meu. É alugado. Não dá pra destruir essa merda. Essa aqui não nasceu por quê, hein? Deixa eu ver. Ela tá... Não sei. Ah, vou tomar uma chá de novo, mano. Ela é B. Ela é B. Ela não... Esse é o carro do BO. É o carro do BO. Essa aqui já dá pra colher? Já. Essa daqui tudo... Me manda aí, eu tenho espaço pra caramba. Você tem? Alguma coisa que você tá pesada. Você tem saco? Dá ele, eu não tenho não. Dá ele. Peraí que eu tenho maconha aqui. Aí, eu tenho saco aqui pra pegar. Nossa, fodeu. O quê? Essa aqui é essa e a colheta dela tá no talo. Isso aqui vai dar droga pra caralho. Eu fico feliz demais. Cata a droga. Dá pra colher ao mesmo tempo? Dá, dá, dá. Vamos ficar rica, hein? Vai coletando, vai coletando. Vamos ficar rica, hein? Tá ligado. Ah, droga. Agora tem que entender como é que funciona essa parada da... É alugado, mas tem bastante tempo, né? Porque se ele sumir ali... Trinta dias ainda. Ah, então... Ah, não, mas tem que tirar aquele bagulho de lá, pô. Se esse carro cair no buraco e alguém achar ele... Não, se cair num B.O., num pulão já era. Meu amigo, se cair num buraco eu vou caçar esse cara até o fim da vida dele, filho. Um veículo que vai pegar na garagem e vai deixar lá, entendeu? Ah, mas aí... Primeira... Eu até concordo com você, mas pra gente fazer isso precisa levantar dinheiro, meu. É, exatamente. Um carro de funerária, pô. Não é possível que ele não tenha um porta-mala grande. É verdade. Até agora tem colheita aqui, véi? Aí, tá aqui, tá, hein? Tá cheio, né? Eu peguei quatro. Agora umzinho. Eu não consigo ver essas, não. Essas outras aí. Não segurei nenhuma. Nossa, eu tô com 26 drogas ainda, mano. Ah, droga. E aí, vocês têm comida aí? Eu tenho. Tô cagado de fome. Aí, cinco eu peguei agora. Daqui a pouco a gente vai ter que passar pra comprar as paradas. Sim, mano, valeu, hein? Tô quase lá. Ó, se tiver espaço aí tem oito. Oito ou nove. Ok. Nenhuma que mais dá pra colher? Deixa eu ver, peraí. Eu só não tenho as paradas pra pegar. Você tem espaço ou não, né? Eu não tenho dinheiro pra van, galera. Eu tô duro, pô. Mano, eu não tenho espaço só pra maconha. Então, é pra maconha. Quantos quilos você tem? Manda aí, manda aí. Vai me poder ajudar. Coloca aqui no porta-luva aqui, ó. Nós vamos colocar as maconhas tudo no BO do carro. Putz, vai, todo mundo tá com semente. Taca aí. Colocou? Peraí. Pronto, tá cheio o porta-luva também. Nossa, o carro tá todo cheio de droga. Se a polícia parar, ferrou, hein? Cheio de droga, mano. Tá cheio do BO. Que belo. Tirou o LED lá de trás? Qual LED lá de trás? Tinha LED lá de trás, não, hein? Tinha? Acho que não. Caraca, irmão, 50 acessos na música, pai. Top demais, mano. É, tá nas paradas do Momento Metrópole. Podeu lançar uma música sobre isso aqui, sobre a nossa vida. Eu gostei da música. É. Deixa eu ver se eu tô cheia. Toma chá. Devis, tem espaço aí? Mano, eu tenho, eu tenho. Manda aí. Aí, seu maconha. Mano, alguém de vocês tem pulseira? Caralho, eu tenho. Limite de peso excedido. Puta, mano. 18 mais 16. 18 mais 16 é quanto? Façam os cálculos. Mais 56. 34 mais 56. 60, 90. 90 maconha. Fora o que vai sair ali. Vai dar pra sair daqui com 100. Mano, tamo com 90 gramas de maconha. 90 gramas, será? Eu tenho uma... Eu tenho... 90 gramas não, né? A gente tá com... 90 quilos, né? 90 no saco, então deve ser. É um quilo. O saco é um quilo. 90 quilos. Um saco é um quilo. Caralho, nós estamos com 90 quilos de maconha, mano. É, eu falei. É que eu tô falando, se a polícia é para a gente, ferrou. Quantos anos de cadeia vocês acham que dá? Ai, meu parceiro, sem que preso eu não vou... Quem tem regador aí? Eu tô com um aqui. Rega aqui pra mim, essa aqui? Você consegue? Se não, passa pra mim que eu rego. Como é que vai ser? A gente sai na rua e fica falando olha a maconha, olha a maconha, olha a maconha. Entende? A gente tem que agora descobrir como é que eu faço pra vender essa maconha, como é que eu faço pra ela realmente... Isso é que não dá não, isso é que transformar em maconha, mano. Não tá? Não, isso aí já é maconha, pô. Olha, eu vou te passar mais. Será, véi? Não, porque a gente não consegue usar ainda. 10 maconhas por 10 reais. Será? É maconha, ela é maconha. Na hora que nós descer ali, nós param no americano e oferece ele, pô. Eu tô com maqui, eu vou dar uma usada, véi. Usa pra ver qual que é o sintoma. Será que ajuda na... Sintoma. Você tem a pulseira... Quando você comprou e colocou a pulseira no seu braço aí, liberou sua mochila toda? Tá, tá. Ou você teve que... 160 quilos e tá tudo liberado. Mas você não teve que comprar a mochila não, né? Mano, mas eu comprei mochila, então. Não lembro como é que tá. Essas puras se plantar... Porque eu comprei aquele pacote misterioso lá. Ah, não. Aí... Aí me queima nas peças. Eu senti num... Um hortelã. Eita. Essa vai... Essa vai fazer a galera viajar. É da boa, é da boa? É da boa. Eu não dei, esperar um pouquinho seus efeitos colaterais. Essa vai fazer os caras virem de Detroit pra cá, pra capital, velho. Vai fazer mesmo. Vai ter alta procura. Guys, eu... Eu... Guys, eu acabei de... Passa o regador aí, que aí vamos ver se eu consigo regar. Tô tentando puxar ele. Como que eu posso explicar a vocês aqui o que que aconteceu aqui? Acabei de perceber. Aê, meu broto. O que aconteceu? Vamos dizer que eu só conseguia carregar 60 quilos, mas eu já tô nos 80. Então, eu também tô na mesma. É, eu acho que é. Não sei. Mano, eu tenho uns espaços aí na mochila, velho. É isso que eu achei estranho. Deixa eu ver como tá essa bonita. Eu tenho uns espaços aí na mochila, irmão. Tô com o saco aqui também, mano. Tô com o saco aqui também. Pega meu saco aqui. Pega meu saco, toma. Joga o saco na minha mão aí, Levi. Boa. Ah, tu passou o saco pra ele. Vamos dividir o saco. Vai, joga o saco dele na minha mão aí, mano. Ó, toma o meu saco aí. Ai, moleque, só tem maluco. Tem uns espaços aqui, deixa eu ver se eu não tá. Ai, você evita de maconha. Meio que isso. Eu tenho, eu tenho. Joga aí, joga aí. Eu tenho, eu tenho. O que que você tem? O que que você quer? Nutriente. Nutriente. Aê, meu bro. Puta que pariu. Você tem nutriente, cara. Só tava com nutriente, né? Vocês dois lá podia tomar um chá pra ajudar, né? Que essas três... Deixa eu tomar. Vou tomar tomar uma chá. Meio que... Deixa eu tomar. Eu vou ficar tão lento chato da hora também. Deixa eu tomar. Vou não, sem falar. Vou não, sem falar. Vou não. Vou ficar tomando chato da hora também. Vou no pôr. Vou no pôr. Vou no pôr. Vou no pôr. eu tô sem saco manda aí pega aqui meu saco e tem como dividir não sei lá descobri como divide e tá descobri eu peguei e eu tô com 41 na maconha Essa ai já foi então Essa aqui pra colher mais Acho que mais Caralho, tô colhendo literalmente o saco do mano Que que porra é essa, velho? Que que tá acontecendo aí, mano? Ô louco Ô louco, eu tô de fora E tá mesmo Cariana envenenou isso Assim é uma coisa boa Caraca, sumiu, sumiu Foi, foi galera, boa Sem vestígio pra ninguém investigar, vou meter o pé Mano, agora vamos contar aqui Ixi, pera Ih, alguém vai, alguém Ó, tenta entrar na mala aí, malas Acho que não dá Mano, cinquenta e oito maconhas Cinquenta e seis maconhas aqui no porta-mala Tô com vinte e seis aqui na mão No porta-luvo tem mais um pouco aí Quanto tem no porta-luvo? Deixa eu ver Tem que entrar lá dentro Tem dezesseis Mano, tamo com papo de mais de cem quilos só de maconha Eu tô com... na minha mochila aqui tem quarenta e seis Eita, colhendo ainda Nossa, cento e cinquenta quilos de maconha, velho Eu tô... eu tô invencível, eita Eita, tão colhendo ainda Não, tô conseguindo é destruir aqui Porque senão ela vai ficar enchendo o nosso saco Ai, eu tô colhendo ele Bora Tá, é... eu acho que um tem que ficar Eu espero qualquer coisa Mano Só não esquece Nós vamos ter que levar e buscar de novo Não, vai lá, vai lá, não Eu consigo... um caiu no buraco aí, ó Eita Não, quem caiu no buraco? Eita, porra, eita, porra Peraí, peraí A maconha, ó Você tá sucateado Ah, tem uma planta aqui, parece Não, 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 calma, calma Aguenta aí Mano, eu tô com... Bateu, bateu Porra, eu tô com informações de uma maconha aqui Eu tô aqui ainda, velho Eu também tô Não, isso... deixa aí, deixa aí Eu também tô Vocês tão viajando todo mundo Oh Não vou tomar chá de novo É, a gente tá com... Mesma maconha com... Essa maconha tá treuzando, gente, viu Caralho, mano Maconha é do que caramba Aí, ó Tô destruindo Eu não consigo destruir Mano, eu também tô tentando Mas o problema é que no meu Eu tô vendo as informações da maconha toda aqui, velho Eu também... eu também É... é B, né? Infêmea B, fêmea É B, infêmea, não é? Essa boa Tem nem debug, velho Eu vou tomar o chá aqui, pode ir indo lá Tá, fechou Deixa eu ir no drive aí Porra, mano, não quero destruir maconha não, velho Ih, irmão Não vai dar pra você entrar no carro por causa que você vai ficar... Eu tinha acabado de entrar E aí, quando você entrar, você vai cair O cara tem que dar uma rézinha, então ele corre lá pra pista, olha aí, foi Alguém tem lanterna, né? Não, calma aí, calma aí, calma aí Não, calma aí, calma aí, calma aí Não, não, não,aturei O outro tem que vir, pô O outro Cadê mais um? Amor, o moleque sumiu Nossa, será que ele foi tomar chá, mano? Porque na hora que for voltar pra buscar ela de moto, vai... Tem que vir de carro É Toma um chá, eu tô triste A gente já pisou a Interpol, tá lá embaixo, só esperando a gente Eu libero minha moto com alguém, alguém te busca aqui Fechou, fechou Marcha, marcha, marcha Deixa eu pular pra trás Pode ir no lar Ô, Levi Fala aí Queria um grupo entre a gente no mensagem aí? Mano, todo dia a gente vai estar nessa rádio, mano Não vamos ficar colocando bagulho no celular não Porque vai que dá merda Não sei como é que funciona a cidade ainda Beleza Eu acho que tem um... Tipo, se você passar o seu celular pra aldeia Daí consegue ver suas informações Porque tem Face ID aqui Sem a... É, mano Tem que ser inscrição total agora, entendeu? Beleza Mesmo eu aqui me segurando pra não lançar uma música amanhã sobre isso Se você fosse lançar uma música sobre isso, ia ser mais ou menos como? Uma falha... Só uma falinha, pequena falha Plantamos maconha Você é louco Ah, é a tropa da maconha Eu e meu irmão Roberto e o cara estamos na maconha Tem que ter plantão Não, tem que ter plantão Plantão? Eu tô no plantão plantando a maconha Não, 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 assim Ah, é os donos do norte A gente tá chegando aqui, a gente tá forte Ah, pode vir, pode vir de detrás O que é o maconha mais forte que o forte? Fica plantando maconha mesmo Deixa essa música pra lá Eu sou underground, entendeu? Pra que você tenha mais futuro É porque assim, assim, rápido Deixa eu escrever, tudinho bonitinho Fica mais Tô plantando maconha com o Roberto Carlos Nós vamos, todo mundo é preso, certeza É, deixa eu, deixa eu com meu beat Porque quando você vê no Instagram, você vai ficar louco Tô plantando maconha com o Roberto Carlos Aí é loucura, total É Little Conde Beleza, Little Conde Você pode me chamar de Little ou Conde Mas é porque eu gosto de Little Beleza, então, eu vou silenciar o Instagram pra não aparecer sem cantar Aí Little Conde, vai deixar? Deixar, mano O TikTok falar de você? Quando ele ver eu abrindo essa cidade, os shows, ele vai ficar maluco Vai, vai ser a bola Mano, então, agora o que a gente precisa saber É, onde que faz o corre dessa maconha aqui, véi Será que é no... Bota aqui, bota ali, bota ali, bota ali Ali nos trailer, da direita, sabe? Pode crer, pode crer Mas ali na lavagem Não, a lavagem é lá nos trailer, pô Tá confundindo as coisas aí Aqui pra direita aqui Aqui Será que vai ter uns americanos aqui sentados? Ah, mas não tem que ter um ponto específico, não? Não, 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 os direitinhos não estão dormindo? Não, tipo, normalmente eles ficam sentados aqui, pô Não, você não vai roubar a casa com a gente com vontade de coisa, não Ah, onde que... O americano não faz nada ali, véi Conseguiu vender? Conseguiu vender? Tem um ponto amarelo no mapa, não é não, aquilo ali é posto Deixa eu pensar, talvez no tipo, grove, bala, essas paradas Tá, e agora, hein? Acho que é aqueles americanos que ficam lá na praia, lá do outro lado do pierre, tá ligado? Mano, mano, vamos fazer o vídeo O fato é que a gente tá com 180 quilos, né? 180 quilos de maconha no porte do carro Tá, eu aqui, tô com 77 Então, é porque eu ia falar pra gente que a gente tá vendendo no banco Sabe? A gente sempre tem, me pensando Não vamos esquecer da Loli, Lili, vai Tem que pegar a moto pra buscar ela lá Caraca, eu já ia falar disso a mim, não acho Onde sua moto tá? Não é dama Tá na garagem aí, tá marcado Não é dama? É isso aí É dama, é dama, o vulgo dela Ah, ó Nem de vocês tá com menos maconha aí, não Eu não tenho maconha nenhuma aqui, tá tudo no carro Eu passei tudo por você, mano Tá, eu vou tirar a moto a venda do céu lá O que você que falou, Levi? Você não tá com maconha? Preciso de bar... É, eu não tô com maconha não Como é que você vai vender maconha sem maconha? Não, maconha tá no carro, mano Tá tudo no carro Mas como é que você vai vender com o cara? Ah Não, eu tenho uma pequena quantidade aqui, né, pra testar Ah, tá Não tô com... Não sei que você tá ferido Não sei que você tá com maconha